praticamente local é um rolêzinho, não é perto não, demorou aí quase 50 minutos de ônibus mas chegamos ao centro histórico Música Música o café porque ninguém é de ferro né a gente acabou de chegar aqui mercado fechado um monte de coisa fechada porque o moço lá do café falou que aqui as coisas fecham cedo de domingo fechou meio-dia a gente vai no museu do mar e ver o que mais tem pra fazer por aqui o 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 chico que teve a super boa vontade de me convidar desculpa não poder ir mas são viagens curtinhas só pra dar uma esparecida porque a gente teve um fim de ano bem intenso bem complicado então a gente precisava dar essa relaxadinha então vou largar o celular aqui na casa e bora pra pra praia o 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